Abertura Para aiellsea Mãe ame Qu Zhang Laiva Mãe ame Amé Mãe ame Am heart Mois grandfalf Do this For extra Tital De she? Men herd Tell her point The O amor inspira a fé, o ambiente faz até o sol brilhar Em noites regular, seu amor é a noite de mar, luz da água No mundo de amor, só uma inspiração, de ter essa certeza, esse brilhar O amor invitação, a vida é uma missão, amor É Deus a você estar, na com a sua vida, feliz viver Foi Deus que fez Jesus, nascer e crenou-nos, mudar o meu viver Foi esse amor que tem, a sepultura fria, e Deus a você estar, na com a sua vida O amor invitação, a vida é uma missão, amor O amor, a vida é uma missão, amor O amor, a vida é uma missão, amor O amor, a inspiração, a vida é uma missão, amor